Boa tarde. E se a gente manter isso, tenho certeza que a gente vai conseguir esse título. Ô, Francis, como foi? Como está sendo esses seus dias? Como que foi o dia seguinte, domingo, hoje? Muitos telefonemas, mensagens no WhatsApp. E aí, cara? Os amigos dando parabéns, né? As pessoas que me acompanham sempre. Fiquei muito feliz pela vitória, pelos gols também. Mas, ao mesmo tempo, chateado por não poder participar do último jogo da final. Eu ia falar isso para você. Depois de marcar três gols, né? Você está fora do jogo mais importante aí. Claro, o jogo mais importante já foi, o jogo do acesso e tal. Mas, agora, em termos de título, como que vai ficar fora aí da partida que pode dar, pela primeira vez, um título nacional para o Botafogo? Ah, como falei, estou muito chateado. Muito ruim. Tipo, todo mundo quer estar num jogo desse daí. E comigo não é diferente. É um jogo onde a gente pode estar marcando história no Botafogo. Até porque não tem um título nacional ainda. Então, fico muito chateado de não poder participar. Qual dos três gols foi o mais bonito, Francis? Para mim, o segundo gol foi o mais bonito. Ô, Francis, boa tarde. Mesmo não participando do jogo, você viveu o ambiente aí todo desses primeiros 90 minutos da batalha, né? A gente ia até acompanhando lá o noticiário do River, né? Do Piauí. Um comentarista falando que ele acredita que o River tenha 85% de chances de conquistar o título por causa desses dois gols. O presidente falando que o Botafogo não vai treinar no estádio porque ele não pôde treinar aqui. O time dele não pôde treinar aqui. Você vê que tem um ambiente criado e se isso refletiu dentro de campo e o que você acha de toda essa situação que está sendo tratada lá? Ah, a gente tem que deixar de lado o que eles estão falando lá do outro lado. A gente tem que fazer a nossa parte, o nosso papel. A gente sabe que foi um jogo difícil aqui dentro de casa. A equipe deles é qualificada tanto que chegou na final. Só que nós aqui acreditamos no potencial de casa de jogadores que tem aqui. Então a gente vai para lá para procurar buscar esse título. A gente tem uma vantagem pequena, mas é uma vantagem muito importante. Então a gente vai tentar saber usar essa vantagem. Francis, está de férias já, né? Não. O pensamento agora já é no Paulistão? Não, nada disso. Não estou de férias ainda, tem mais uma semana, tem mais um jogo muito importante. Mesmo que eu não vá jogar esse jogo, eu tenho que estar treinando, dar apoio aos meus companheiros também. Então, por enquanto, o foco é só na final mesmo, para depois estar pensando em outras coisas. Você vai viajar, Francis? Não sei ainda. Vou pedir para ir. Tomara que deixem. Francis, o jogo importante é essa final? Essa grande final aí para o grupo é muito importante, para coroar um trabalho que foi feito durante o ano e todo. Queria saber qual o espírito dos jogadores nessa reta final, nesses poucos dias que tem pela frente. A gente está fechado. O campeonato todo a gente esteve fechado, até quando não acreditávamos na gente. E a gente se fechou, falamos que a gente ia conquistar o acesso e iríamos buscar o título. Então, o foco é total nesse objetivo que a gente traçou. Então, a gente está bem concentrado em relação a isso também. O que é isso? O que é isso? O que é isso?